Fala, Fábio! E aí, pessoal? Como vocês estão? Tudo bem? Sentiram minha falta? Eu sinto a falta de vocês e espero que vocês também sintam a minha. Bom, nesse vídeo, pessoal, aconteceu uma coisa que acontece com várias pessoas, não sei com que frequência, porque eu não vejo muito pessoal falando, mas comigo já aconteceu várias vezes, onde eu fiz uma bobeira, para não falar uma palavra, né, para o YouTube não tirar meu vídeo do ar. Então, eu coloquei pedrinhas no lugar errado, eu troquei o símbolo nessa tela. Você já trocou o símbolo na sua tela alguma vez? Você já, tipo, vamos supor, você já inverteu, já colocou em lugar errado? Deixe nos comentários se isso já aconteceu com você. E aí, eu pensei, vou gravar, vou deixar do jeito que está, não vou fazer outro vídeo, vou mostrar para o pessoal o que é que eu faço. E vocês vão ver que vai ter uma hora que eu vou começar a retirar as pedrinhas e colocar de novo. Se eu não me engano, é esse pedaço? Não, não é esse pedaço, mas eu vou mostrar para vocês. Qual a alternativa que você tem? Não tem muita alternativa não, se for muito grande a área, é mais trabalho, é retirar as pedrinhas e colocar as no normal. O ruim é que quando você retira as pedrinhas, ela fica com um pouco de cola, tá? Então, o que você pode fazer? Eu usei uma peneirinha, já fiz isso com outras telas, uma peneirinha, e lavei bem, tirei a cola para poder usar as pedrinhas. Em outro caso que eu já tinha feito, eu fui separando de uma em uma mesmo e colocando. Mas vamos ver aí no vídeo que vai aparecer um pedacinho que eu erro. E é muito engraçado, porque na realidade não é nem engraçado. Aí foi esse pedaço, pessoal, esse pedaço aí, ó, vocês podem ver que o símbolo é H e eu estou colocando F. Eu estou colocando invertido. Você já percebe pela cor, né, a roupa dele é laranja. E eu fui colocando de boa, depois que eu fui perceber a bobeira que eu tinha feito. Olhem só, percebi, eu mexi agora. O que eu vou fazer? Olha lá, eu tentei tirar com a pinça, estão vendo? Errado, ó. Eu fui tirando, olhem só. Fui tirando, um a um, pegando ali para não perder as pedrinhas, tirando. Ó, tudo errado. Pacientemente, essas pedrinhas estavam com cola, mas não me atrapalharam usar. E aí, fui fazer a nova. Bom, se isso aconteceu com você, deixe nos comentários. Fale para mim. Você já trocou? Coloquei a régua de novo e fui colocar as pedrinhas certas no lugar. Espero que vocês gostem deste vídeo. Curtam, deixem um like para ajudar o canal a crescer. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nos vídeos, se inscreva no canal. Acompanhe as telas. Ó, ali eu coloquei as pedrinhas certas. E ajude o canal a chegar rumo aos mil inscritos. Pitura Diamante não é todo mundo que faz. É um público bem seleto mesmo. Eu já tenho bem noção disso. Se você curte e gosta, continue assistindo, continue divulgando. Se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, está aí na descrição do vídeo. O Fala Fábio Pitura Diamante. Se você é novo no canal, ou também é antigo e quiser fazer parte, lá a gente pode postar as nossas telas e mostrar os nossos trabalhos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Super beijo para vocês. Super beijo para vocês.